Caminhão com cebolas tomba na MG230 em Serra do Salitre. Em patrocínio, homem recebe voz de prisão após tentar vender moto furtada pela internet. No início da tarde desta quinta-feira, dia 27 de junho, um acidente de trânsito foi registrado na MG230 no quilômetro 73 em Serra do Salitre. Um caminhão carregado de cebolas tombou na estrada, causando transtornos, mas sem vítimas. O motorista do veículo, de 23 anos, relatou que estava em rota de São Gotardo para Brasília, quando, ao entrar em uma curva acentuada, o caminhão apresentou um problema mecânico. Com a perda do controle direcional, o veículo acabou tombando. Apesar da gravidade do acidente, felizmente não houve feridos. Os danos foram restritos ao caminhão e à carga de cebolas que ele transportava. A pista ficou parcialmente obstruída devido ao sinistro e operou no sistema pare e siga até a retirada do veículo e da carga, procedimento que se estendeu até às 20 horas e 30 minutos, quando a estrada foi totalmente liberada para o tráfego normal. A polícia militar rodoviária foi acionada e trabalhou para garantir a segurança dos motoristas e a fluidez do trânsito no local. Na manhã da última quarta-feira, dia 26, os militares da Patrulha Rural do 46º Batalhão de Polícia Militar obtiveram informações de que um indivíduo estaria vendendo uma moto Honda Bros furtada em data anterior na zona rural. Diante das informações recebidas, os militares realizaram várias diligências localizando a motocicleta furtada em uma residência no bairro Serra Negra, em patrocínio. Na chegada ao local, os policiais perceberam que a motocicleta estava pintada de preto e junto com o veículo foi localizada uma furadeira, que também foi furtada em uma fazenda. Em conversa com os militares, o autor confirmou que cometeu furtos na zona rural. Diante dos fatos, o autor, de 23 anos, recebeu voz de prisão, sendo conduzido para a Delegacia de Polícia Civil para as demais providências.